Olá pessoal do Nocaute, quero falar para vocês que eu apresentei um requerimento no Congresso Nacional hoje para convocar o ministro Paulo Guedes pelas declarações que ele fez a respeito da Argentina e do Mercosul. O ministro da economia que tem tanta coisa para fazer no Brasil, tem que gerar empregos, tem que dar segurança jurídica, tem que retomar investimento, ao invés de cuidar do Brasil, resolveu querer interferir na eleição argentina, se utilizando de uma expressão absolutamente chantagista. Guedes hoje disse que se a esquerda ganhar na Argentina, se Macri for derrotado, se voltar à política da Cristina Kirchner, o Brasil vai sair do Mercosul. Primeiro, ele tem que saber claramente que quem decide se o Brasil está ou não no Mercosul não é o ministro da economia, não é o presidente da república, é o Congresso Nacional a partir da participação da sociedade, uma tradição tão forte do Brasil da redemocratização de construímos o Mercosul. Segundo, eu estou cada vez mais desconfiado dessas declarações do Guedes, porque cada vez que ele fala um negócio desse, a bolsa sobe, cai, muita gente ganha dinheiro com isso, muita gente perde dinheiro com isso. Terceiro, a política do Macri e do Guedes tem que ser desmoralizada. Hoje saiu um dado muito importante, uma matéria na Folha de São Paulo que mostra que o Brasil vive 17 trimestres consecutivos de aumento da desigualdade. Aliás, quando a gente vê o gráfico de redução da desigualdade, eu tenho muito orgulho de ter participado exatamente dos três governos que mais reduziram a desigualdade no Brasil. Os dois primeiros governos do presidente Lula e o primeiro governo da presidenta Dilma quando foi ministro da Saúde. Por isso nós vamos convocar o Guedes do Congresso Nacional para se explicar, para ele fechar a boca e cuidar em gerar empregos no nosso país. Legenda Adriana Zanotto